Oi, oi, amores! Vídeo novo no ar, indiques novas no ar pra vocês. E se você caiu aqui de paraquedas ainda, não é inscrito da LAM, se inscreve, ativa o sininho de notificações porque aqui você vai encontrar sempre conteúdos direcionados ao mundo lésbico, ao mundo sáfico. Então, é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, não tem erro. E feito isso, bora pra abertura. Eu já volto aqui. 1. Las Pelotares Superprodução latina que tem muito dado o que falar, ao contar a história de um grupo de mulheres que jogam pelota básica e constantemente precisam lutar contra o machismo e a misoginia existentes em 1926, aonde, independente do talento, do status ou de qualquer coisa, a mulher é sempre colocada abaixo do homem. Fosse ele, o mais insignificante que fosse. Eis que, entre essas poderosas, temos a doce, porém decidida, Itze, interpretada por Maria de Nath, que, além de enfrentar tudo isso já citado, enfrenta também o desafio de recuperar ou tentar recuperar seu grande e único amor do passado, Anne, interpretada por Alejandra Nieva, que, mesmo ainda apaixonada por ela, encontra-se casada com outro. Sentiu a vibe, né? Las Pelotares traz uma trama tensa, intensa, leve, pesada, tudo ao mesmo tempo. Algumas cenas podem até nos chocar, mas algumas também nos encantarão, principalmente a dessas duas. Portanto, super recomendo. A série pode ser encontrada originalmente na VIX, no idioma espanhol, ok? A série pode ser encontrada originalmente na VIX, no idioma espanhol, ok? 2. Sleep Produção de Dramédia, pedida pela Fernanda Dias, Beijo Fê, que conta o perrengue de May Canyon, Uma mulher na base dos 30, 40 anos de idade, que percebe que não está vivendo a vida que gostaria, desejando assim, outro tipo de realidade. Mas sabe quando dizem, cuidado com o que deseja? Então, da noite para o dia, May tem o que pede, mas junto com, vem as consequências disso, como precisar aprender a lidar com sua nova eu, já que essa torna-se inconstante a cada vez que sua chavinha emocional é girada. E como isso ocorre? Bom, eu não vou contar, senão nem vale a pena assistir, né? Mas adianto que em uma dessas giradas de chave, rolará um momento colorido que chamou tanto a atenção da nossa querida escrita. E quem sabe chamará a sua também, hein? É arriscar para ver. Dividida em 7 divertidos episódios, Sleep segue disponível também na vermelhinha, beleza? Tchau, tchau. 3. Every Time Bell Rings Ho, ho, ho! Exatamente. Para quem, assim como eu, amo Natal, seja o Natal Real de Dezembro ou qualquer Natal fora de época, eis um filminho reconfortante desses que merecem um cobertor, um chocolate quente na hora de assistir. E durante 1 hora e 24 minutos, acompanhamos três irmãs em busca de realizar uma tradição de família que seria o último desejo do patriarca. Tradição essa, que antes era cumprida com alegria, com empolgação, mas que perante as inevitáveis mudanças da vida, se tornou um verdadeiro desafio. Já que diferente de no passado, o trio já não possui tanta conexão. E é nesse meio tempo que a relação das moças é colocada à prova, enquanto outras relações vão se formando naturalmente, e é aí que entra a nossa pequena parcela colorida. Quando uma delas conhece uma turista que vem passar um tempo na cidade, mas é daqui que eu vou parar, senão não tem graça né? Só digo que o filme é fofo, e como já mencionado, perfeito para uma noite fria. A quem possa interessar, ele segue disponível online, basta pesquisar pelo título que tá aparecendo aí na tela certinho. Sem maiores expectativas, vale sim o play. Se inscreva no canal. E pra finalizar, com carinho, Kitty. Comédia dramática lançada em 18 de maio de 2023, que traz como protagonista Kitty, uma garota que se considera um verdadeiro cupido, por ter o dom de conseguir ajudar qualquer pessoa, a encontrar a alma gêmea, qualquer pessoa que se entenda, exceto ela mesma, que até tenta, mas não costuma dar muita sorte no campo amoroso. A ponto de namorar virtualmente um rapaz, e ao viajar para o país dele, no caso a Coreia, no intuito de estudar e quem sabe tornar as coisas um pouco mais reais entre eles, acaba descobrindo que o cara já tem outra garota, garota essa, que inicialmente é encarada como uma rival, até ganhar um espaço, digamos, mais especial em seu coração. Estamos falando de Yuri, a filha da diretora do colégio no qual Kitty estudará, que vive um relacionamento secreto com Juliana. Exatamente! Mas será que dessa vez a mesa virará a favor da gatinha? Bora conferir! Com carinho, Kitty é uma produção original Netflix, o que significa, que segue disponível na própria, na versão dublada e legendada. Tá esperando o que, hein? Então é isso, vocês já sabem como funciona, né? Mas se não sabem, vão descobrir agora. Não tem erro, dúvidas, pedidos, sugestões, basta mandar e-mail para o endereço que está sempre disponível aqui, ok? Então, até o próximo vídeo, vocês estão vendo que a gente está indicando não demorar, né? Então a qualquer hora, a gente está de volta. Beijo da gatinha, beijo gatinha. Beijo. Beijo meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.